O contato que eu tive com a Prefeitura do Recife foi muito na transição que houve justamente ali em 2012. Tinha terminado a gestão de João da Costa e estava ali a eleição de Geraldo Júlio. E eu era presidente da UEP, né? E a gente fez todo um debate para Geraldo Júlio assinar a Carta Nacional pelos Direitos da Juventude, que era pelo Plano Nacional de Juventude. E que aqui não existia nada. O conselho estava paralisado, as políticas públicas não estavam acontecendo, as conferências não estavam acontecendo. E a gente, naquele momento, tinha muita confiança que uma mudança na gestão poderia voltar a acontecer coisas para a juventude na cidade do Recife. Então foi muito importante, foi praticamente dar água para o vinho. A gente conseguiu reconstruir o Conselho de Juventude, que o conselho já vai na segunda gestão eleita, com voto direto de jovens. A gente conseguiu o Plano Municipal de Juventude virar uma lei, não só uma política de governo, né? Mas hoje é uma política de Estado. E aí são incontáveis as coisas que a gente hoje pode comemorar, né? O Praune Municipal, o Passe Livre, as diversas praças, os compais melhoraram, de fato, as possibilidades da juventude atingir oportunidades. É, porque a Frente Popular tem esse histórico, né? De ligação com o povo, ligação com as demandas da sociedade, né? Então, desde lá da história, do final da ditadura, desde dentro da ditadura, né? As pessoas comprometidas com o Estado de Pernambuco, com o Recife, sempre se juntaram para dar soluções aos problemas, né? Os problemas da nossa cidade são históricos. Não se resolve em dois anos, em quatro, em seis. Isso aqui é projeto para melhorar a vida das pessoas em 20, 30 anos. Mas você precisa fazer agora. Então, essa oxigenação da Frente Popular com o João Campos, que é um jovem, ideias novas, arrojado. É isso que ele é na realidade. Ele é uma pessoa que tem capacidade e condições de fazer. Então, uma interrupção num momento desse, de mudança geracional, que eu acho que é muito importante. Fiz movimento estudantil, fiz política pública de juventude durante muito tempo. A gente sabe qual é a necessidade e a capacidade de ter jovens em lugares de destaque, em posições de destaque, para poder puxar esse debate da nova energia, do vigor e colocar a Frente Popular com essa cara nova. Eu vivi um processo de transição, assim, acho que um pouco mais sentindo na pele, sabe? Porque eu cresci numa comunidade, além da Madalena, chamada Sítio do Cardoso, que é uma comunidade que minha família toda cresceu lá. Minha avó tem 92 anos que mora nessa comunidade. Minha mãe mora lá 65 anos e eu senti a mudança no meu cotidiano mesmo, porque era uma comunidade muito violenta. Eu me lembro criança, não podíamos ficar, às vezes, muito tempo na rua, de acontecer episódios de violência, de tiroteio, de morte mesmo. E eu senti que isso vem mudando, mudou ao decorrer do tempo. Então, assim, a gente tem o hábito, em toda a comunidade, de sentar na calçada. Então, é um hábito que a gente tinha desde pequena. Eu sentava ali com minha avó, minhas vizinhas. E isso foi se fortalecendo um pouco mais. A gente foi conseguindo conviver um pouco com a nossa cidade, com a nossa comunidade, porque a gente passou a ter um pouco mais de segurança. E para além disso, a comunidade, nesses últimos anos, também teve grandes ganhos, como o Compaz, que é ali pertinho, que fica na Avenida Caxangá, e que passou a ter esporte, passou a ter lazer, passou a ter cultura, bem ali pertinho de casa. A gente atravessa a rua e está ali, perto de uma efervescência, de um espaço para a gente poder viver enquanto juventude, enquanto criança, e ter esse direito garantido. E enquanto mulher, e quando eu me tornei mãe, foi que eu senti ainda mais o quanto as políticas públicas do PSB, durante esse período, mudou a vida da gente. Porque não só a gente passa a ter mais direitos garantidos, enquanto, por exemplo, eu pude parir da forma que eu desejei. O parto humanizado, o parto que é muito romantizado. A mulher sonha em ter esse momento, que empodera a gente. E ele é muito sonhado, mas é pouco dividido. As pessoas não têm esse direito. As mulheres chegam nas maternidades, não são acolhidas da forma correta. E eu pude escolher ir para o hospital da mulher, que para mim é uma das grandes vitórias da nossa cidade, enquanto mulher recifense. De ter esse lugar que me acolhe, sabe? E não só isso, como o próprio parto, que foi muito bem acolhido, muito bem assistido, eu fui muito bem recebida e respeitada nas minhas decisões, enquanto mãe que queria parir da forma que eu queria parir, por toda a equipe, muito organizada. E agora o João vem com a proposta de colocar 50% das mulheres na liderança ali, junto com o governo. Então a gente sabe que ter mulheres no espaço de poder é fundamental para a gente construir uma sociedade mais igualitária, mais justa. Ser mulher e votar num projeto que pense nas mulheres é o que é fundamental nesse momento. A gente poder dar continuidade do que nós já conquistamos. em um carnaval muito cultural, que respeita as mulheres, eu nunca me senti tão respeitada e podendo dizer não, e podendo fazer o que eu queria no meu carnaval. Me vesti da forma que eu quero no carnaval, porque o carnaval passou a ser um lugar de respeito às mulheres. Isso é fruto de política pública que a gente precisa dar continuidade. E além disso, ainda tem Isabela de Rodão, que é a vice, que sempre defendeu os debates das mulheres na Câmara, sempre esteve à frente, nunca usou desse espaço para conseguir pautar outros lugares, mas sim fez parte do dia a dia, da política dela, de defender as mulheres e projeto para as mulheres enquanto estava vereadora. Então, assim, é um projeto de cidade que pensa as mulheres para dar continuidade do que nós já conseguimos, né, enquanto mulheres e cidadãs recifenses. E eu acho que a gente precisa seguir, porque aí, quanto mais a gente conseguir caminhar, a gente vai conseguir ter mais direitos garantidos. Agora a gente tem isso ameaçado, mesmo tendo uma vitória no primeiro turno. Porque a vitória no primeiro turno, ela foi muito importante, que era em desmanchar tudo que foi feito, foi construído pela Frente Popular. Então, esse é um perigo que, na minha opinião, nós não podemos correr. O João, ele sempre teve essa firmeza de impedir o retrocesso, chegasse aqui ao estado de Pernambuco, enquanto deputado federal, e enquanto recifense, né? De fato, a eleição de 2022 para o governo do estado e para o governo federal, ela já começou. A gente precisa ter muito cuidado com essas oportunidades eleitorais que podem se tornar oportunidades ideológicas de derrotar a esquerda no estado de Pernambuco. A gente não pode dar espaço para esse tipo de posicionamento. E pensar daqui para frente, que é aí que a gente está colocado a se diferenciar nessa eleição agora. Eu acho que a gente chegou aqui num consenso, né? Então, domingo, domingão de sol, a gente vai lá, coloca um 40 na urna e constrói junto com a Frente Popular um projeto de Recife cada vez melhor, com participação popular, participação das mulheres, dos negros, das negras, da sociedade como um todo.